Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto, humilhado, dou honra a quem eu chamo, se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Te adorarei Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu te adorarei E vai orando enquanto Deus está agindo, o inferno está tremendo com a unção que está caindo. Pois é louvando quando a gente está na prova, não há luta sem vitória, é adorando que se vence. Vai adorando, irmão, não perca a visão, sua vitória está um passo à sua frente. Não pare de clamar, continue a cantar, é adorando que a prova a gente vence. Vai adorando, irmão, deixa Deus trabalhar, quem escreveu sua história vai terminar. Pois o melhor de Deus... Lembra da nuvem de dia fui eu, lembra da coluna de fogo fui eu, eu fiz pedra, jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu fui eu, lembra do caminho no meio do mar, canta pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. A lógica de Deus é fora do normal, traz a realidade o que é sobrenatural. Usa mesmo quem não quer pra exaltar seu nome, levanta o pequeno para derrubar gigante. A lógica de Deus é fora do local, traz a realidade o que é sobrenatural. E mesmo em meio às cinzas Deus vai te fazer brilhar. A lógica de Deus ninguém pode mudar. O quarto homem da fornalha é ele, quem peleja por você, quem abre o mar vermelho, quem vai exaltar você, é ele. Ele sabe o que é verdadeiro, é ele, quem pensa por você, é ele. A sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele. É tudo dele, do maior ao menor, é tudo dele, da porta ao altar, é tudo dele, não queira se exaltar, é tudo dele. É tudo dele. Foi a unção de Deus que nela estava, e não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero o Senhor dessa unção, pra ver o inferno fica a ação. No toque, na sombra ou no olhar, pelo milagre se realizar. Adorador Adorador Adora e adora não importa a dor Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adora e adora não importa a dor Adorador Além das circunstâncias é adorador Amém.